Olá pessoal, mais uma vez aqui em Dubai, dessa vez com um super profissional brasileiro que eu tenho que dizer muito obrigada pela sua disponibilidade. É o Van de Santos, ele está aqui em Dubai há algum tempo já, eu trouxe ele aqui para contar um pouquinho a história dele para você, mas eu estou agradecendo muito a disponibilidade de tempo dele porque ele é um profissional muito conceituado, que tem uma carreira brilhante, já passou pela Nestlé, pela Heineken, morou na Holanda, na Suíça e agora está em Dubai. E abriu as portas aqui da empresa, onde hoje ele é CDO, que é Chef Digital Officer. E imagina então que orgulho ter um brasileiro assim, tão conceituado em Dubai e estar aqui disponível para falar um pouquinho para a gente dessa demanda de profissionais aqui para essa região, na verdade, para todos os Emirados. Isso é verdade, é um prazer, obrigado pelo contato, é um prazer e realmente com a comunidade brasileira é sempre bom compartilhar as oportunidades que a gente vê pelo mundo e o brasileiro tem um potencial tão grande, então eu tenho muito prazer em estar aqui, obrigado pelo convite. E só para explicar um pouco do Vandy, né? Porque eu já sei, eu vou deixar você contar. Já sabe da história? Não, eu já sei que não é o nome de registro, né, Vandy? O nome de registro é Vanderlei Rock dos Santos, mas quando eu mudei para a Suíça, o meu pessoal chegou para mim, é muito complicado falar seu nome, uma americana chegou para mim, americano, né? Você é Vandy, Vanderlei, you know, Vanderlei, Vanderlei, your name is too complicated, posso te chamar de Vandy? Ok, sounds good. E aí começou essa história do Vandy Santos que facilita... Virou um middle name. Middle name, exatamente, é o meu apelido no país. Então só para explicar um pouco, né, eu tenho nove meses aqui no Dubai, vou completar um ano daqui a pouquinho, mas antes disso eu estava há 20 anos já na Nestlé, trabalhando na Nestlé, aí mudei do Brasil para a Suíça, virei suíço, eu também sou suíço porque vivo lá há mais de 15 anos, aí 3 anos em Amsterdã com a Heineken, e o Brasil, inclusive, é um dos maiores mercados da Heineken, então era bom nesse aspecto, muita coisa a gente trabalhava com o Brasil. E aí agora como Chief Digital Officer, nove meses aqui na Ardia, ou Agtea, ou Ardia, mas em árabe. Árabe, né? Então conta então um pouquinho, né, o que você está fazendo aqui, o que é a Ardia? Agtea? Agtea, group. Não sei se eu falo como aqui ou como você sugeriu, mas enfim, o que vocês fazem aqui? Mas eu já vou antecipar que tem uma coisa aqui muito boa no meu colo. É, então, quer falar? Não, basicamente a gente é uma empresa de alimentação e bebidas, né? É como eu sempre falo, como uma mini Nestlé do Oriente Médio, e a gente tem esse potencial realmente, e a ambição de se tornar uma empresa de alimentos e bebidas do Oriente Médio para o resto do mundo, né? Então a gente tem toda a produção de águas, né? A gente tem além o Water, que é a principal, é a água mais líder de mercado aqui nos Emirados. Mas a gente tem também a parte de dates, né? Que são as tâmaras, tâmaras que a gente produz. E é um dos produtos que o Sheikh Zayed definiu como sendo uma das visões que os Emirados deveriam trazer para o mundo. E realmente é um maná do deserto para o mundo, que as tâmaras são muito boas, como superfood e tudo mais. Mas a gente começou também uma aquisição de várias empresas. A gente faz doces árabes, a gente tem a parte de produção de hambúrguer, nuggets e tudo mais na Jordânia. A gente tem produção na Turquia, a gente tem produção no Egito. Então a gente tem vários produtos aí, até café, nozes. Que você precisar de produtos do Nente Médio e outros produtos, a gente tem também. E olha aqui, eu já ganhei de presente. Já provei. Super aprovada. Essa é uma das melhores, vou te dizer. Eu agradeço aí. E aí, um pouquinho do que ele já falou, vocês já sentem aí, né? Que conteúdo rico que a gente vai ter aqui nessa conversa, nesse bate-papo. E aí, voltando aqui, falar um pouquinho então de mirados, imigração. Você que passou, né? Assim, saiu do Brasil, tá há quase 20 anos fora do Brasil. Exato. Pode falar um pouquinho desse primeiro passo de como imigrante e a importância de você olhar para fora, para a sua carreira e falar, eu vou. Como é que você viu isso lá atrás, como é que você hoje, 20 anos depois, olha isso e vê a oportunidade que está acontecendo no mercado hoje, mundial? É. O meu caso foi um pouco interessante, porque desde que eu era jovem, há 13 anos de idade, eu já tinha na minha cabeça que eu ia trabalhar com informática e trabalhar viajando o mundo. E eu moraria viajando o mundo. E graças a Deus eu consegui realizar isso. Então, eu sempre tive essa ideia, mas esse movimento de ir, morar fora e tudo mais, depende muito da coragem, né? Você tem que tomar muita coragem e botar a cara, a tapa e enfrentar muitas dificuldades. Por exemplo, meu inglês era macarrônico, né? Então, eu falava inglês muito, muito básico e tudo mais, mas eu chegava e insistia com o meu chefe, me manda para a Suíça, me manda para a Suíça. E eu até brinco com todo mundo que a melhor palavra que eu aprendi em inglês foi stuff. Porque eu usava stuff para tudo, né? This stuff, that stuff e tudo mais. Mas aí com isso você vai aprendendo e não tem melhor maneira, mas você tem que fazer esse passo de largar tudo que você conhece. Você também está morando fora, você sabe como é que é. Tudo é diferente, a comida é diferente, o clima é diferente, as pessoas te tratam diferente. Então, é uma coisa que te testa como pessoa e não é todo mundo que consegue tomar esse desafio e fazer realidade, mas quando você consegue passar essa fase inicial é muito bom. É uma coisa que te abre os horizontes e te torna um melhor brasileiro. Eu acho que nesse sentido, como você acaba valorizando muito mais a sua cultura, coisas que você não dava importância e valorizar o seu país, e ao mesmo tempo você traz para os outros países um pouco da sua cultura, da sua maneira. Sim. E é uma colaboração muito boa. Com certeza. Eu brinco que às vezes a gente vê na internet as pessoas falando assim, ah, saia da sua zona de conforto, né? Imigrar é sair da sua zona de conforto, porque nem comprar pão é igual ao que você compraria no Brasil. Então, assim, às vezes eu tenho uma saudadezinha da zona de conforto. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. É, tudo, né? O cheiro é diferente, tudo, tudo, tudo. É, verdade. Tudo não tem conforto, né? Tem conforto em certas coisas, mas culturalmente você acaba, tem um impacto muito forte. É. Falando de cultura, né, a gente percebe quando a gente volta para o Brasil, né, o tipo de atendimento que a gente tem lá. E isso reflete nos outros países, nos profissionais, quando eles vêm para os outros países, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores e o Vande estava contando o quanto que o brasileiro, ele é bem lindo em Dubai, né? E eu acho que tem muito, por dois motivos, hoje eu percebo também pelos Estados Unidos, né? Primeiro porque o brasileiro, ele pensa fora da caixa, né? Ele acha a maneira de resolver um problema, de dar uma solução para aquilo. Que às vezes, o americano, no meu caso, né, eu vejo, né, fica muito ali no, né, qual é a regra, né? Mas só fizeram isso até agora, né? Isso é uma coisa. A segunda coisa é o atendimento, né? O brasileiro, ele, na minha opinião, ele se coloca muito no lugar do outro, né? Então, isso faz com que a gente crie uma característica própria. E eu acho que isso abre portas, né, Vande? Abre bastante, abre bastante. A gente começa, e você não percebe isso até você sair do Brasil, que a gente tem uma marca Brasil muito forte, muito forte. Toda vez que você fala que você é brasileiro, o sorriso no rosto das pessoas, né? E a gente traz essa característica de ser aberto às pessoas e ser orientado a serviço, sempre buscar alguma maneira de facilitar. E eles percebem isso, eles começam a perceber que esse é um tipo de pessoal diferente, né? E, ao mesmo tempo, é como você falou, a gente é treinado no Brasil a buscar soluções. Porque é tantas dificuldades, de todo dia tem uma novidade, seja governo, seja isso, seja aquilo. E a gente é treinado, e essa característica é muito buscada em todas as empresas. E quando a gente, todo mundo que trabalha com brasileiro acaba falando, ah, trabalhei com esse brasileiro, ele sempre buscou uma solução, sempre traz novas ideias, e é uma característica que a gente tem que continuar. E o que atrapalha o brasileiro é o famoso inglês. Inclusive, agora eu também participo de uma ONG brasileira, né? Que chama Cidadão ProMundo, ajudando a treinar em inglês alguns estudantes no Brasil para melhorar esse nível de capacidade de inglês. Porque com o inglês e a capacidade profissional dos brasileiros, e essa cultura de serviço e de vamos fazer acontecer, ninguém consegue superar. É verdade. Agora, me fala uma coisa. A gente está aqui em Dubai, você já passou aí Suíça, né? Poxa vida, Suíça, né? E você também passou para a Holanda, que também é um lugar extremamente desenvolvido. Mas a gente estava aqui falando de Dubai. Por que Dubai? Né? E os dias que eu estou aqui, eu percebi algumas coisas que eu discuti aqui com o Vandi, ele concordou, mas eu queria dar a sua opinião, né? Assim, aberta, a gente falou muito disso, assim, hoje, quando você teria que falar para um profissional que está no Brasil, tem essa vontade de emigrar. Por que você falar assim? Por que Dubai? É, para mim, primeiro, é pela oportunidade. Oportunidade como pessoal e como carreira, né? Dubai está se desenvolvendo, ele tem a visão de 2030, 2031, 2040. É um país que já está projetando qual é o futuro. E não é só no papel. Você vê a realidade. A cada dois, três dias, você tem um novo prédio sendo inaugurado, alguma coisa nova. E eles têm uma necessidade muito grande de profissionais, né? E isso ajuda muito. Ajuda muito as pessoas a realizarem coisas muito rápidas. Então, não é você vai... Por exemplo, eu trabalhei na Europa. E muitas vezes você está naquelas discussões intermináveis. Devemos, podemos, vamos. E aqui em Dubai, não. No momento que você fala vamos, a coisa já vai acontecer. E é muito mais próxima à cultura brasileira. Que a gente é muito mais de ação e de vamos fazer acontecer. E a gente ajusta, faz um jeitinho brasileiro. E isso casa muito bem com a realidade daqui. Porque tem um plano global, mas muitas vezes os detalhes de como chega lá não estão muito bem definidos. E aí, para o brasileiro, essa é uma oportunidade muito única, muito importante e única de mostrar essa habilidade. De criar um caminho muito rápido, um impacto muito rápido. Que é tão para o país e também para a própria carreira da pessoa. Sim, assim, estava falando aqui para o Vande. Que assim, a minha impressão é o seguinte. Tem um lugar aqui, que é o Emirado dos Árabes. E eles decidiram, né? Sheik, presidente, vice-presidente. Eles decidiram que aqui seria o lugar perfeito. Onde a segurança acontece. Onde você vai ter qualidade de vida. Onde o mundo perfeito está aqui dentro. Você quer entrar aqui dentro? Você pode. As regras são essas. E você vai ter essa qualidade de vida. As regras imigratórias são muito mais simples, muito mais fáceis. Mas você não fica ilegal aqui. Você não entra ilegal aqui. Você está sempre sobre a supervisão de uma empresa ou o seu investimento. Então, isso faz com que o controle imigratório seja muito bacana. Eles dividem a imigração também por profissões. Então, eles fazem acordo com outros países. Onde aqueles profissionais vão servir uma categoria profissional aqui. Então, vou dar um exemplo até que o Vande usou. Que o segurança. O segurança são africanos. E aí, depois tem os filipinos. Que fazem a prestação de serviço. Isso já é um acordo. Os brasileiros já estão numa linha de profissionais mais acima, né, Vande? É, algumas das empresas da parte de gerenciamento, executivos, profissionais realmente técnicos, eles procuram muito os brasileiros para esse tipo de trabalho. Mas é o que você falou, né? Todos que têm que estar aqui, estão aqui. É porque já tem uma certa qualificação e já tem um sponsor, né? Tem uma empresa que você está trabalhando, um contrato. Agora tem o Golden Visa, que na verdade abre uma possibilidade muito boa. Que você consegue se manter aqui por 10 anos no Golden Visa também. E aí tem essa disponibilidade. Mas você sempre tem que estar meio que conectado com alguma empresa, com algum sponsor, alguma coisa que ajuda muito nessa qualidade migratória, vamos chamar assim. Mas é realmente o que você falou, a imigração é fácil, mas ao mesmo tempo você está sempre, não digo monitorado, mas está sempre conectado com alguma coisa. Então isso é importante também, porque como sociedade aqui, você não pode ter só pessoas que não estão, só estão aqui aproveitando. Você tem que contribuir com a sociedade também, tem que fazer algumas atividades, mesmo que seja como investimento, né? É o que você falou. As pessoas estão, elas estão dispostas. O que a gente percebe aqui é que assim, está todo mundo disposto a fazer isso aqui dar certo. Ontem eu assisti uma entrevista, eu acho que era o Sheik, e aí ele dizia o seguinte, que ele queria, que ele vai transformar aqui como o melhor lugar para se viver, o melhor lugar para se trabalhar, porque ele tem essa possibilidade e ele está trabalhando para isso. Todo mundo já entendeu essa regra. Essa visão. Todo mundo tem essa visão, exatamente, e todo mundo está trabalhando para isso. Então, isso acaba interferindo muito nos costumes, né? Eles estão super abertos, eu andei na rua, eu vi somente, né? Não tem essa história, ah, mas tem a questão da religião e não sei o que. Tem, a gente sente ali um DNA, né? Mas eles estão abertos a aceitar outras culturas e outras opiniões. Um ponto fundamental aqui é a tolerância, né? Você, cada um tem o seu quadrado, as suas coisas, mas todo mundo se respeita, tem que se respeitar. E essa é uma coisa muito boa, né? Porque, às vezes, a gente tem a visão do Oriente Médio, que vai estar um pouco restrito. Aqui, os Emirados, eles souberem fazer uma boa combinação entre tradição, podem continuar com seus costumes e valores, mas você, como imigrante, também é respeitado e pode continuar com seus hábitos, crensas. Exato, todas as religiões. Exatamente. Exato, exato. Então, assim, a nossa, a minha missão aqui, né? A de Foyou está chegando aqui e a gente, cada vez que estudava Dubai, a gente se encantava. Hoje, eu estou podendo ver com os meus olhos o que a gente estava estudando, o que a gente estava vendo, é real. É muito mais simples. A gente entende, e nós, como de Foyou, que sim, os Estados Unidos é uma potência mundial. Há décadas, né, se falou em mudar para os Estados Unidos, era o sonho das pessoas viverem aquele sonho americano. Mas, hoje, as pessoas já estão olhando para outros lugares. E eu vou te dizer, vocês precisam olhar para Dubai. Acho que em todos os vídeos eu vou falar isso. Exato, porque eu olho para Dubai. Mas, uma coisa também, os Emirados são sete Emirados, né? E, dependendo dos Emirados, tem certos... São diferentes. Se você vai, por exemplo, para Abu Dhabi, é um pouco mais conservador, um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim. Comparado a Dubai, que é mais cosmopolita e tudo mais. Mas, tudo isso tem uma certa estratégia também, né? O Dubai, muitas vezes, se abriu dessa maneira, porque eles querem atrair muito mais serviço, turismo e tudo mais. E se os outros Emirados estão muito mais focados em óleo, produção e tudo mais. Então, é importante. Mas, todos eles são muito bons. Pesquisar, né? A pessoa precisa pesquisar. Tem que ver aquilo que cabe mais ao seu estilo de vida, ao seu estilo de família e tudo mais. Muita gente que eu conheço adora morar em Abu Dhabi ou morar em Sharjah, que é o outro Emirado. Porque é muito mais tranquilo, muito mais família, vamos dizer assim, no conceito de... É o Orlando, o Orlando da Flórida, que as pessoas se sentem mais confortáveis ali. Exatamente, tem todas as opções, vamos dizer assim. Mas, como você falou, a tolerância e o respeito e a segurança, que é um ponto fundamental também, que traz uma paz de espírito, aqui você encontra. É verdade. Isso é um ponto muito forte. A gente, às vezes, sai do Brasil por conta de segurança, né? Muita gente sai do Brasil por conta de segurança. E hoje, aqui, existem mais de 300 mil câmeras. Estou falando de Dubai. Eu não vi nenhum policial na rua, mas também com 300 mil câmeras. A gente ainda não viu, mas é um lugar extremamente seguro. Abu Dhabi, se não me engano, está no primeiro lugar como a cidade mais segura do mundo. E Dubai está entre as dez primeiras também. Então, é isso. Acho que o recado que é esse que fica, Vandi, eu quero agradecer. Você quer deixar algum recado no final? Não, não. Eu acho que é uma boa oportunidade para todos os brasileiros, como você comentou. O mundo é muito grande. Inclusive, aqui, a gente fala dos Emirados, mas se você pensar, a Arábia Saudita está abrindo muito. Não sei até se a sua empresa está fazendo. Eles também estão em uma demanda de profissionais muito grande. Então, existem outras oportunidades no Meio Oriente, mas eu recomendo que a vida em Dubai é boa. É um bom desafio. É um bom balanço entre qualidade de vida e oportunidades e segurança e tudo mais. E se precisar de alguma coisa, estamos aí para ajudar a comunidade brasileira a ser bem-sucedida e trazer o bom nome do Brasil. Obrigada. A todos os cantos. Eu sei que você já tem vários parceiros brasileiros trabalhando com você. Então, você já está aí com um time muito conceituado de profissionais brasileiros, bem bacana. Desejo sucesso. Muito obrigado. Mais sucesso. Muito obrigado. Obrigada pelo seu tempo e pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado a vocês. Um abraço. Pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Então, coloque aí mais uma vez Dubai na sua lista. Vale a pena. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.